1994, região árida do Ceará, município de Pentecoste. Uma pequena comunidade rural chamada Cipó, nasceu um movimento de estudantes cooperativos que mudaria a vida de centenas de jovens, famílias e comunidades daquela região. A história do prece começa a partir de sete jovens protagonistas que, fora da faixa etária e escolar, passaram a se reunir numa casa de farinha para compartilhar conhecimentos, sonhos e esperanças. O grupo tinha seu próprio método de estudo. Entre uma disciplina e outra, conversavam e partilhavam suas histórias de vida. As dificuldades iam desde a estrutura do local, alimentação precária e até mesmo falta de apoio da família. Para algumas pessoas da comunidade, aquilo tudo parecia absurdo. Como aqueles jovens, sabendo ler e escrever precariamente, poderiam sonhar em entrar na universidade? Aos poucos, eles venceuam a fase do desestímulo inicial. Já conseguiu se ver terminando o ensino médio e até fazendo um curso universitário. Assim, o grupo foi sobrevivendo, alimentando-se pela fé típica da juventude e o apoio do professor Manuel Andrade, que, aos finais de semana, trazia informações da universidade e o estímulo para que continuassem juntos. O grupo existia, mas não tinha um nome. Era preciso algo que representasse a ideia, que fosse a cara daqueles estudantes. A cara não, o coração. E então, inspirado na música de Milton Nascimento, surgiu o nome Projeto Educacional Coração de Estudante. Mais tarde, a sigla PRESS passa a significar Programa de Educação em Células Cooperativas. Dois anos depois, Toinho, 127, presta vestibular na Universidade Federal do Ceará e é aprovado em primeiro lugar. O fato gerou grande repercussão na região e cravou o marco na história educacional do município. Aquela aprovação era motivo de alegria, não só para o recém-universitário, mas também para os seus familiares, amigos e todos que faziam parte do PRESS. No ano seguinte, mais um estudante presta vestibular e é aprovado. A aprovação de Toinho e Francisco trouxe ânimo para o grupo e atraiu novos estudantes que foram motivados pela ideia de também um dia entrar na universidade. O exemplo da aprovação dos colegas no retorno aos finais de semana para a comunidade dava ao grupo a certeza de que teriam a mesma oportunidade. A cada ano, mais estudantes ingressavam na universidade. E o exemplo dos meninos do sertão, que cooperavam entre si, saía dos limites do Cipó e ganhava outras comunidades e municípios. Os grupos, agora chamados Célulos de Estudo, se multiplicavam e se tornavam associações estudantis chamadas de Escolas Populares Cooperativas. Atualmente, existem 13 associações estudantis nos municípios de Pentecoste, Paramotir, Umirim e Apuiarés. Mais de 500 estudantes de origem popular, através do PRESS, tiveram acesso ao ensino superior e retornam para colaborar com o desenvolvimento local de suas comunidades e manter este ciclo de solidariedade. Inspirado nesta história, em 2009, foi criado dentro da Universidade Federal do Ceará a Coordenadoria de Formação e Aprendizagem Cooperativa, COFAC, com o objetivo de colaborar para o aumento da taxa de conclusão nos cursos de graduação da universidade. Em 2011, é implantada em Pentecoste a primeira escola de educação profissional que utiliza a aprendizagem cooperativa como metodologia. No mesmo ano, a Secretaria de Educação do Estado do Ceará, SEDUC, criou projetos para difundir a aprendizagem cooperativa para estudantes e professores do ensino médio. Esses impactos nasceram da fé dos sete primeiros protagonistas que acreditaram que a cooperação e a solidariedade podiam transformar sonhos em realidade. Imagina o lugar tão lindo, todo colorido Pintado da mais bela tela pelo Criador Imagina o lugar dos sonhos, o meu paraíso As cores da felicidade sorrindo pra você Imagina se eu for seguro minha alegria Eu agradeço todo dia, eu tenho amor e paz Daqui o mundo é tão bonito, pode ter certeza É tanta beleza, não troco por nada, eu sou feliz demais Eu sou do Cearense, eu sou brasileiro Eu sou apaixonado, esse é o meu lugar Eu trago no peito, eu amo terra da terra Eu sou da terra da luz Eu sou do Ceará Eu sou do Ceará Meus 15, 16 anos, eu era um jovem que não tinha muita, não visualizava muito progresso na minha vida A única coisa que eu conseguia perceber fazendo era ser agricultor, porque era a atividade de meus pais Eu morava aqui na fazenda Cipó na qual a gente é filho de vaqueiro e a gente cuidava muito de animais Nessa época eu tinha 15 anos e estava concluindo a oitava série Eu morava numa comunidade muito simples tinha um anseio que era de estudar só que esse sonho eu considero hoje que ele era poldado diariamente porque era normal as pessoas não estudarem Quando eu concluí o meu ensino médico minha perspectiva de vida após o término dele era conseguir um trabalho Foi daí que surgiu o convite do professor Manel Andrade pra gente formar um grupo de estudos lá no Cipó Ele falou que a gente tinha a oportunidade de entrar na universidade de melhorar seus conhecimentos E aí formei meu grupo de estudo que eram eu e mais quatro pessoas Cada um pegava a sua cadeira e ia pra debaixo do juazeiro Então os estudos realmente aconteciam na sombra dos juazeiros E ali eu percebi que era uma maneira diferente de nós estudarmos A gente compartilhava as nossas dificuldades aquilo que a gente sabia No ano de 99 eu entrei no curso de agronomia na UFC Graduei em 2004 E o melhor é que eu fui aprovado em primeiro lugar para o curso de pedagogia na Universidade Federal Ingressei na universidade Fiz o curso de teologia Hoje eu sou graduado em teologia Atualmente trabalho na Secretaria de Educação do Estado do Ceará Eu sou consultor na parte de agronomia aqui nos agricultores familiares na região do Médico Uru E isso tem feito uma grande diferença para os agricultores aqui nessa região Eu consegui ingressar no nível superior no curso de direito Eu concluí o curso de farmácia Hoje eu sou farmacêutica Eu trabalho na farmácia comercial em Fortaleza Eu tenho mestrado em educação Coordeno a educação de jovens e adultos no município de Fortaleza Eu recebi nesse projeto a motivação As pessoas acreditaram em mim e me fizeram acreditar Tenho tido a oportunidade de multiplicar essa experiência para os jovens do nosso estado